Olá, sou o Marco Aurélio e esse é o nosso bate-papo musical. A música também, o gospel de hoje, tem um problema de natureza doutrinária. O problema que eu falei naturalmente é o problema de fraqueza de conteúdo. É o evangelho água com açúcar, é o evangelho oba-oba, é o evangelho maravilha. Agora, uma outra questão é também as fortes influências pentecostais ou neopentecostais na música gospel de hoje. O movimento pentecostal, que já tem por volta de 100 anos no Brasil, esse nome não é adequado. O nome adequado seria neopentecostal, porque todas as igrejas de hoje, até católicas, são pentecostais, porque elas vêm do Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, que ocorreu na celebração do Pentecostes, que está narrado no livro de Atos, capítulo 2. E isso ocorreu após a assunção de Jesus, antes da conversão do apóstolo Paulo. E foi um momento especial, foi um momento especial porque naquele momento o Espírito Santo de Deus foi derramado na terra para habitar em cada um que tivesse entregado a sua vida a Jesus e tornado ele Senhor e Salvador de sua vida. Foi a promessa que Deus fez por meio dos profetas e que Jesus também falou que aconteceria. Diferentemente do que acontecia antes. O que acontecia antes é que o Espírito Santo de Deus se relacionava de uma outra forma, uma forma um pouco menos íntima. Como nós temos os relatos de Davi, por exemplo, Abraão, os profetas, eles tinham esse relacionamento com o Espírito de Deus, mas era de uma outra forma. O Espírito de Deus não habitava dentro da pessoa. Hoje é diferente. Todos os salvos possuem o Espírito de Deus dentro de si, que convive junto com o Espírito da própria pessoa. E sempre lutando contra a carne. Então o Pentecostes foi um fenômeno único em toda a história da humanidade. Porque foi um fenômeno coletivo e que não havia antes, não existia antes. Após o fenômeno do Pentecostes, em que mais de 3 mil pessoas se converteram, não aconteceu mais esse derramamento. Porque a descida do Espírito Santo para habitar na pessoa passou a acontecer à medida que a pessoa se convertia. E não mais de uma forma coletiva. Então é um fenômeno pontual. A Bíblia é cheia de narrativas que são específicas de um momento. Porque Deus abriu o mar para os hebreus passarem, comandados por Moisés, não quer dizer que hoje Deus vai abrir o mar ou os rios, embora Ele possa fazer isso. Mas não quer dizer que Ele vá fazer isso. Houve outras ocasiões em que Deus também fez essa abertura do lago, do mar, do rio. Mas não quer dizer que seja um hábito. Deus livrou Daniel dos leões, quando Ele foi jogado na cova dos leões. Mas não quer dizer que isso se torne um hábito. Hoje, se você entrar numa jala de leão, não quer dizer que Deus vai agir dessa forma. Então nós temos que discernir situações específicas em que Deus agiu e aquilo que é rotina. E a rotina ocorre com a ação de Deus de uma forma bem mais discreta. Deus age de uma forma menos espalhafatosa, menos hollywoodiana. E Deus age de uma forma mais intensa no coração das pessoas. Então nós temos a narrativa de Daniel que foi liberto dos leões. Mas quantos cristãos morreram nas arenas na época da perseguição de Roma? E nenhum deles, segundo a história, foi liberto dos leões. Agora, por que isso? Porque o caso de Daniel foi um caso específico, um caso pontual. Um caso direcionado para uma situação particular. Então nós não podemos tomar um exemplo particular e generalizar. Tornaria uma regra geral. O mesmo vale para o Pentecostes. Então, quando surgiu o movimento neopentecostal... Eu vou falar de pentecostal aqui para não ficar toda hora falando neopentecostal. Mas subentendem-se que o nome está errado. Mas quando surgiu o movimento pentecostal no Brasil, ele veio baseado nesses sintomas, nesses detalhes. E isso gerou uma busca por revelações, por ações sobrenaturais. O movimento pentecostal, ele já está baseado em conceitos errados. Primeiro, o de querer reproduzir de forma cotidiana o acontecimento do Pentecostes. Daí o nome pentecostal. Segundo, o de enfocar manifestações espirituais, atitudes, ações sobrenaturais da parte de Deus. Sendo que, na verdade, não é esse o foco, não é esse o que Deus quer. Nós temos que lembrar que ações sobrenaturais de Deus ocorrem em situações emergenciais. Quando Deus, pela sua bondade, percebe que a situação é crítica. E Deus faz algo sobrenatural. Mas as ações sobrenaturais de Deus, visíveis, físicas, metafísicas, não são coisas que nós devamos buscar em situações normais. Somente em situações críticas, situações fora do costume, do normal. Agora, esse movimento pentecostal faz uma idolatria muito grande em relação a essas manifestações. E as principais delas são o dom de línguas, o dom de profecias, o dom de curas. Aí tem mais, o dom de revelação, tem algumas invenções por aí. Mas esses são os principais. Só que aí não é essa a ideia que a Bíblia passa para a gente. A Revolução Pentecostal começou a tomar conta das igrejas evangélicas no Brasil. Nós vemos muitas igrejas tradicionais se rendendo à tentação do movimento pentecostal. Porque o movimento pentecostal, ele faz a igreja crescer rapidamente. Ela cresce bastante rápido. Mas ela cresce rápido porque ela se corrompeu a mensagem agradável. Só que ela cresce de uma forma rasa. Você tem uma multidão que tem um relacionamento superficial com Deus. Não é essa a ideia. Já a igreja tradicional, ela cresce mais lentamente. Só que, geralmente, as pessoas que estão nas igrejas tradicionais, elas possuem um aprofundamento maior no convívio com Deus. Elas têm um relacionamento mais íntimo com Deus. Um relacionamento verdadeiro. Claro que isso daí depende de cada um. Você vai encontrar cristãos verdadeiros em igrejas pentecostais. E você vai encontrar cristãos falsos em igrejas tradicionais. Isso tem também. Existem também igrejas tradicionais que regridem. Igrejas tradicionais que morrem espiritualmente. Isso também acontece. Mas, falando do pentecostalismo, o crescimento que ele gera é ilusório. Você tem uma multidão que conhece Deus superficialmente, mas não sabe o que é realmente viver com Deus. E essa multidão busca apenas sinais, prodígios, maravilhas e tal. Então, aquela pessoa que chora no culto, pessoas gritam, desmaiam, caem. Todos aqueles sinais espirituais e tal. Mas, isso daí vem de Deus, realmente? É uma pergunta que fica. Deus quer fazer as pessoas fazendo papel ridículo no ambiente desses? Fazendo papel de palhaço? Ou Deus quer que a pessoa se contenha e receba a palavra pelo intelecto e não pelas emoções? Então, realmente, dá para a gente pensar sobre isso. Quem que é o Senhor? Quem que é o Deus dessas igrejas? Que Deus é esse que quer se fazer conhecido de uma forma emocional tão intensa que a pessoa entra num transe e deixa de refletir serenamente? Isso daí é quem faz o diabo. Nas igrejas do passado, igrejas pagãs, as pessoas faziam isso também, tomavam, ingeriam alucinógenos, fumavam alucinógenos, e a pessoa ficava num estado de transe ali e era um torpor emocional. Aquilo era o culto no passado. Será que as igrejas pentecostais não estão agindo da mesma forma? Porém, toda essa ritualística, esse culto carregado de mantras, carregado de símbolos, carregado de ídolos também, um dos ídolos é o dom de línguas, outro ídolo é o dom de profecias, o dom de cura, tudo isso se torna ídolos, que se torna mais importante do que o próprio Deus. Será que essa igreja tão carregada de simbologias não vai influenciar a música gospel? É claro que vai influenciar. E todos esses símbolos carregados tornam o efeito sobrenatural, o efeito pseudo-sobrenatural, mais atraente. A pessoa que era idólatra, ela adorava as estátuas, ou a pessoa que veio de outras religiões, ela vai se ajustar facilmente a esse tipo de culto e também vai gostar desse tipo de música. E isso explica por que o mundo aceitou tão bem a música gospel de hoje. Porque, na verdade, são pessoas que vieram de outras religiões, de outros cultos, vieram do paganismo, e essas músicas, com esses mantras, com esses símbolos, com esses ídolos, se enquadram aos anseios dessa pessoa, dessa gente toda. Então, nós percebemos que não há uma mudança de vida. A mudança é apenas superficial. Ao invés de a pessoa cultuar um outro deus, que tinha outro nome estranho lá, ela cultuou o deus em uma igreja pentecostal. Mas, para ela, não mudou nada. Mudou apenas superficialmente. A essência do culto continua a mesma. Continua uma essência pagã. E a música gospel de hoje, infiltrada nisso, gera esse mesmo tipo de culto pagão, fantasiado de um culto protestante, ou culto evangélico, ou culto pentecostal. Mas não é, na verdade. Então, isso mostra a degradação da música gospel de hoje. E é por isso que eu falo, já falei no vídeo anterior, que se você não tem uma formação doutrinária bastante firme, se você não é cristão ou é um recém-convertido, eu recomendo que você evite ouvir essas músicas na internet, nas rádios, se você não sabe a procedência, se você não tem condições de avaliar o que está sendo dito. Eu, no começo da minha caminhada com Deus, eu também não sabia avaliar isso. Então, eu ouvia todo tipo de música gospel e concordava. Não tinha como saber se era verdade ou não. Depois, com o passar do tempo, eu fui aprimorando meus conhecimentos bíblicos e aí eu comecei a descartar muitas dessas músicas, porque eu percebi que o que elas falavam não tinham concordância com a verdade de Deus. isso também vai acontecer com você. Você tem que tomar esse cuidado. Refletir muito bem sobre a música que você ouve na sua casa e também na sua igreja. Você tem que ter a liberdade de procurar o seu pastor ou líder de música e perguntar, questionar sobre as mensagens das músicas. Porque as músicas, elas têm poder de fazer a sua cabeça. Eu não estou falando poder espiritual, porque os pentecostais falam que palavras têm poder espiritual, a música tem poder espiritual. Não tem. O que tem poder espiritual é a mudança de pensamento segundo o nosso raciocínio. Então, sim, se você ouve músicas que falam bobagem por muito tempo, aquela bobagem vai se infiltrando no seu pensamento e você começa a aceitá-la. Ainda mais na música gospel, se você não tem condições doutrinárias de questionar o que é dito lá. Então, tome muito cuidado com essas músicas. É perigoso. Ok? Então, é só isso daí. Até mais. Tchau.